Música Entraremos num tema importantíssimo que é a longa era Vargas. Getúlio foi o segundo que mais tempo governou o Brasil, só atrás de Dom Pedro II, numa outra época, num outro regime, num regime monárquico, durante o período republicano. Getúlio governou o Brasil primeiro durante 15 anos, de forma iliterrúpta, e depois ele volta eleito em 50 para se matar no dia 24 de agosto de 54, às 8 horas da manhã. Sobrevive até às 8h32. Então Getúlio Vargas foi uma figura marcante, uma figura que mudou a história do Brasil, foi um marco na nossa história. É inegável que Getúlio deixou um legado de qualidades e também uma série de defeitos. É óbvio. Um personagem como todos nós. Um personagem que não é 100% bonzinho nem 100% mauzinho, não é verdade? Getúlio teve o lado do desenvolvimento industrial, das empresas estatais, do investimento em infraestrutura, de tirar o Brasil do atraso de uma economia primária e exportadora, além de manter as políticas de valorização do café e de outros produtos como mate, como algodão. É óbvio que Getúlio vai dar uma ênfase à agricultura, mas vai dinamizar a economia brasileira através de um processo de industrialização importante. E ao mesmo tempo, teremos o lado negativo do autoritarismo político, que cada vez caminha desde 30, o centralismo, o autoritarismo, até que no dia 10 de novembro de 37, Getúlio fecha o congresso e institui a ditadura do Estado Novo. Então nós temos aqui dois personagens. Nós temos, na verdade, muitos personagens num só. Não dá para analisar Getúlio de uma forma única. Ele foi, na verdade, vários. Essa que é a grande característica de Getúlio Vargas. Era Vargas tem três etapas. A primeira foi o governo provisório de 30 a 34. Está certo? Governo provisório. Podem ir anotando isso que é importante saber essas visões, para você entender melhor o processo. Por que provisório? Porque Getúlio tomou o poder numa revolução, num golpe. Ele não foi eleito. Ele perdeu para o candidato oficial de São Paulo, Júlio Prestes. Perfeito? Governo provisório. Aí depois vem o período de 34 a 37. Que é quando Getúlio já foi eleito numa Constituição elaborada em 34, que organizou as eleições de forma indireta. E Getúlio foi eleito. Para o mandato de 34 a 38. Mas antes de chegar a 38, em 37, acontece no dia 10 de novembro de 37, o golpe do Estado Novo. E aí começa a terceira e última fase da Era Vargas. Então, galera, didaticamente, a Era Vargas é dividida nessas três etapas. Governo provisório, governo constitucional, ditadura do Estado Novo. 30, 34, 34, 37, 37, 45. Beleza? Olha só. Aí a figura de Getúlio, né? A imagem de Getúlio Vargas. Recentemente foi lançada uma trilogia sobre a história de Getúlio, do escritor Lira Neto. Um livro muito interessante. Eu li os três volumes, cada um com umas 600 páginas. Catatal mesmo. Mas muito legal sobre a história dele. Vale a pena. História rica, né? Uma história... Um presidente que marcou a história do Brasil. Você pode perguntar para qualquer político quais são as diferenças que o político tem. Ele vai citar ou Getúlio ou Juscelino. Você reparou? Dificilmente sai disso. Afonso Pena. Ninguém fala, né? Nilo Peçanha, você não escuta. Normalmente é Getúlio ou Juscelino Kubitschek, os dois políticos que marcaram a história do Brasil. Primeiro falando do governo provisório de 30 a 34. Galera, o que aconteceu foi o seguinte. Assim que Getúlio chegou ao poder, ele está lastreado, ele está com o apoio dos tenentes. Getúlio fazia parte do movimento tenentista. E o movimento tenentista foi quem, de fato, derrubou a República Oligárquica. O movimento tenentista foi quem, de fato, tirou do poder os coronéis e instituiu uma nova fase na história do Brasil. Os tenentes, vocês vão ver isso, ao longo dos anos, eles vão se dividindo em dois grupos. Os tenentes que apoiaram Getúlio, alguns deles vão começar, muitos deles vão começar a ir para a oposição. Muitos vão entrar para um grupo chamado ANL, Aliança Nacional Libertadora, e outros vão entrar para um outro grupo chamado AIB, Ação Integralista Brasileira. Esse é um assunto do governo constitucional de 34 a 37. Eu só quero dizer o seguinte, Getúlio vai estar sempre se sobrepondo aos grupos, às entidades, às organizações. Ele nunca vai permitir que alguém se torne mais forte do que ele. Por isso que é interessante que quando Getúlio chega ao poder, ele não chega ao poder só com o apoio dos tenentes. Ele chega ao poder também com o apoio das oligarquias gaúchas. Porque é natural, a república oligárquica, ela foi governada o tempo todo por São Paulo e Minas. E quando acontece a Revolução de 30, é uma ótima oportunidade para a oligarquia gaúcha, sul-rio-grandense, tomar o poder. Chegar ao poder. E quando Getúlio chega ao poder, esta oligarquia acha que chegou ao poder. Acha. Porque quem vai governar não é o Rio Grande do Sul. Quem vai governar não é o movimento tenentista. Quem vai governar é Getúlio Dornelis Vargas. E aí vem a primeira característica do governo provisório. Getúlio começa desde imediato a centralizar a política. A administração. Getúlio vai concentrando poderes. Vem se transformando não num mais e mais um presidente que passou na República Oligárquica. De tantos que eu falei. Lembra? Ele vai, na verdade, se transformar numa figura única. E um camaleão. O mimetismo político de Getúlio é sem igual. Ele vai se transformar de acordo com o momento da história. Talvez nunca tenha, nunca na história do Brasil, nós tivemos um político como Getúlio. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Para os dois lados. O primeiro Getúlio vai ser apoiar nos tenentes. Por quê? Porque os tenentes achavam que, para o país, o ideal era a centralização de um sistema tributário, era o fortalecimento das forças armadas, está certo? Era a questão de uma legislação trabalhista, de uma modernização da infraestrutura. E, principalmente, a centralização do poder nas mãos de Vargas. Ou seja, no início, o Clube 3 de Outubro e os tenentes, e o que os tenentes queriam, soava como música aos ouvidos dele. E é por isso que Getúlio se aproxima dos tenentes. Um exemplo dessa aproximação de Getúlio com os tenentes, foi quando, em 1931, é criado o Código dos Interventores. O que foi isso? Com a exceção de Minas Gerais, que foi mantido o governador local, todos os outros estados da federação, os governadores foram demitidos e, no lugar, foram colocados interventores. Por exemplo, em São Paulo, João Alberto, que era nordestino, e vai governar São Paulo. E isso vai irritar os paulistas. Porque já não bastava serem governados por um interventor. Já não bastava não estarem no poder. Ainda vão ser governados por um nordestino, que aí vem o bairrismo de São Paulo. João Alberto vai ser o interventor de Getúlio em São Paulo. Juracir Magalhães, outro aliado de Getúlio, interventor na Bahia. E, em vários estados do Nordeste, o interventor será Juarez Távora, que no futuro vai ser candidato à presidência da República. Ele vai ser chamado de vice-rei do Nordeste. Ele vai administrar mais de um estado do Nordeste. Então, a centralização começa. E ela começa como? Destituindo os governadores dos estados e instituindo interventores. Pessoas de confiança de Getúlio Vargas. Perceberam? Essa foi só uma nuance do Código dos Interventores. Teve outras coisas mais. Por exemplo, o Código dos Interventores, aí o único governador que foi mantido. Olegário Maciel, de Minas, lembra que eu falei? Minas Gerais? Foi o único governador eleito que foi mantido. O único. A grande bronca de Getúlio era com São Paulo. Era óbvio que a grande questão de Getúlio era com relação à oligarquia paulista, que esteve no poder há tanto tempo. E não tanto com Minas. Que Minas apoiou Getúlio na formação da Aliança Liberal. Que vai perder para Júlio Prestes, mas que vai estar na campanha dele e com o vice João Pessoa. Né? João Pessoa. Aqui o Eduquinho aparecendo e dando umas dicas importantes. Aqui ainda é dentro do Código dos Interventores. Olha o que é uma centralização, Eduquinho. Olha o que é uma centralização. Por exemplo, proibição de contrair empréstimos no exterior. Os estados não poderiam, como aconteceu no convênio de Taubaté, 1906, buscar empréstimos no exterior sem autorização do governo federal. Outra. Proibição de gastar mais de 10% do orçamento com o serviço da Polícia Militar. Outra. Proibição de artilharia e aviação. Gente, o Código dos Interventores representou uma clara centralização política e um cerceamento dos estados, das oligarquias estaduais, que foi a tônica da República Oligarca. Quem é que mandava na República Oligarca, se não os estados? Especialmente São Paulo e Minas. Então, Getúlio, sabedor disso, já começa uma política de quê? De centralização política. Essa é a primeira característica que eu queria que vocês guardassem. Isso é importante saber. Galera, já veio aqui uma pergunta do Eduquinho, que na verdade não é do Eduquinho, é do Poupo de Sergipe, vem uma pergunta aí, uma dúvida da galera da Ju, a Jeracaju, e eu quero ouvir a sua pergunta. Qual é a sua pergunta? Fala aí! Pergunta da jornalista Raquel Dantas. Professor Orlando, como ocorreu a política de valorização do café? Boa pergunta! Grande pergunta! Sensacional! Vou te responder na lente da verdade. Grande pergunta! A política do café, como eu tinha dito, foi uma política que marcou a república dos coronéis. Mas Getúlio não é burro de abandonar um produto que tão bem fazia a balança comercial brasileira. O que vai ser feito em relação à política do café? E isso é bom que você anote. Ele vai centralizar a política do café. Se antes nós tínhamos as políticas de valorização do café feitas pelos estados, pelos coronéis, pelas oligarquias, pelos governadores, Getúlio vai fazer a mesma política de valorização do café, só que através de uma política centralizada. Ele vai criar o departamento nacional do café e, a partir dali, irá fazer a mesma coisa que se fazia antes. Tirar do mercado parte da produção do café, parte do café, para que justamente o valor dele aumentasse. E que para a balança comercial brasileira era interessante exportar mais com um produto que valia mais. Então a política do café, que você me perguntou, excelente a sua pergunta, ela tem justamente essa característica, que é uma política de centralização. Eu vou além da sua pergunta. Ele fez isso com outros produtos, como eu já tinha citado, como o caso do tabaco, como o caso do mate, como o caso do algodão e de outros produtos. Mas todos eles no sentido de centralizar uma política econômica que interessava ao Estado e que não era feita pelas oligarquias, que era feita pelo próprio governo. Que é o que eu acabei de falar. Eu acabei de mencionar a centralização política via códigos de interventores. O mesmo acontecia com relação ao café. Obrigado pela sua pergunta. Sensacional. 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 Sensacional.